Estrutura Nacional Partido Democrático continua consolida no Fopose da Estrutura Partido e a Aldeia Tocobaru, Suku Kuluhun, rodinha a Força Política Partido União e a Base. Consolidação no Tomada de Pocenei, Halau e a Aldeia Tocobaru, Suku Kuluhun, Posto Administrativo Cristo Rei, Município de Lisábado, Semana Coto. Coordenador PD, Posto Administrativo Cristo Rei, Currino da Silva, Senti Orguilo. Tamba beleforma on a Estrutura Partido e a Aldeia Tocobaru, mas que tinambarak on a PD existe e a Timor-Leste, tambanei nihusuba Estrutura Sira, Serviço Hamutuk, Jodi Haburas, PD e a Aldeia Refere. Urguilho Votras, Corredor, Posto Administrativo Cristo Rei, ita consegue marcar a história do Partido Democrático, ita consegue arir unir a Estrutura de Fati Dané. e lirin democrático continua laka filofani e a Aldeia Tocobaru 2. E hoje, cata, tamba ida Partido Democrático, a cara caler, tamba Kompanyai Basira, cari tem U.N.M.A.I.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A., ita takal lima, atusimu, no hakuam, ita na Estrutura Sira, Serviço Hamutuk, mas foi o Libertari, mas o Baahistu Partido Democrático, que é cari mainha fatinana. Ohi, ini imi simu na kena, imi simu, oi injuramento imi simu kena, lawas imi simu priviliju. Imi la simu priviliju, ida. Madi imi simu kena, imi simu responsabilidade. Tamané, hau hei, kata, depois de voto, tomar na pose, ita se halon, estribuixo hamutu, ita se esforço hamutu, para oi xa, votus, liliu, suku e kuluhu, la benena haze nungurro intemi, mas ve, pelimenus kuluhu, ita belmanat. Taman ofiar, kata, laos papiraneet kuluhu, kwaji alé a hitu, ele xa, o ele xa, freqli, se permanan, ya, suku e kuluhu. Foi na lais, mozo a iambé, maka, a iambé foi manan, ya, freddinya suku kuluhu. E hau hei, pede, tinge manan, kuluhu, meski pede, hamurik, iha itena iletet, hamurik, oi tenei figura raza. Compañeiro, giira, votus, lamaih, chanah, votus lamaih, dili, ma be, votus, maioh, chitavot, giira. Imine, keberhasila, maka, votus, lamaih, votus lamaih, tamaih, sanhahu, uhing, kekulia, pede, votus, hush, koronar, aldeia, si, li, usi, minih, halal, si, li, si, ma, si, si, bela, trai, votus, iten, lakule, votus, iha, dili, lakule, votus, iha, representante, emposado, aldeia, tokobaru, garante, si, hasai, votus, pede, ia, ma, ski, ta, hu, lo, itane, mayusi, pertali, lalo, katak, patali, iha, nane, fua, my, be, to, 12, 12, 12, a, iha, pede, nye, le, kapani, halal, halal, respectu, wa, Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe Obrigado. 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 Obrigado.